Fala galera, eu sou o seu Brasil, e hoje é que eu trouxe um vídeo de Minecraft Pocket Edition, tá certo? Então hoje eu venho aqui e ensino a nova série com vocês, no modo sobrevivente. Eu tenho uma série no criativo que eu mostro pra vocês, ensinando coisas, ensinando como eu fazia construções. E nesse modo sobrevivente, o que eu tenho que fazer? Sobreviver, só isso. E hoje eu estou com a companhia do Mr.HeroGames. Fala gente. Que a gente estava tentando desconectar, mas não deu, tá um list. Então deixa eu criar aqui, eu já tenho um sobrevivente, só que é outro, tá ligado? Então é, o mundo aqui, o nome vai ser, é... Mundo Louco, vai ser assim. Mundo Louco. Tá ligado? Sobrevivente. E a Cid vai ser... Qualquer uma. Vai qualquer uma mesmo. Na verdade, eu não tenho nem pra Cid galera, eu só quero sobreviver com vocês. Mas vamos botar aqui, criar o mundo, então está construindo o terreno. Então eu estou aqui. Bom, eu não estou com a minha skin, eu estou com a skin do Steven, mas eu não vou parar o vídeo aqui pra trocar. Porque... Demora muito, tá ligado? Então, primeiramente a gente... Claro... Caraca, eu já comecei me enfiando. A gente precisa pegar madeira pra construir uma casita. Porra, mano. Caraca, tá demandando um pouco. Como é que eu subo? Pô. Me prendi aqui, mano. Deu. Então, primeiro a gente tem que pegar madeira e matar uns animais, né? Tipo vaca, né? Pra não morrer de fome. Morrer de fome não é legal. Vamos matar essa vaca aqui com essa plantinha. Vem aqui. Ah, vai matar mesmo. Ah, mano. Uma hora vai matar. Vai demorar, mas... Né? Uma hora vai... Que se querer eu plantei, então. Mano. Vou deixar essa vaca pra depois. Vou pegar aquele... Matar essa galinha aqui. Porque, né? Ele é mais fácil. Eu dou dois socos nela. Foi pro brecha. Mano. Essa seed aqui que apareceu não tá mostrando nada, mano. Só tá... É... Tipo assim, na verdade, aqui eu não tava vendo nenhum tipo de madeira, né? Mas eu preciso fazer a casa num lugar, tipo assim... Numa área que não tenha muitas árvores. Né? Que seja uma plana. É, que seja plana e que tenha uma área aqui espaçosa. Né? Mas primeiro deixa eu pegar madeira aqui. Porque a madeira é muito bom. Ah, tá. Pensei que não tinha mais... Bagulho ali. Caraca, mano. Tá bugando aqui o bagulho. Aí. É... Pegar a crashing table aqui e vamos fazer. Aí. De boas. Enquanto vamos pegar madeira aqui só. Mano, eu nunca nasci numa área que dê pra... Pra pegar carvão e... E... E as outras coisinhas. Tá ligado? O servidor não tá pegando muito bem. O servidor não tá pegando muito bem. O servidor não tá pegando muito bem. Na verdade... Ele tá... Ele tá no meu lado, tá ligado? Eu tô na versão atual, que é a versão 0.15. Ai, meu Deus. Eu tô na tela. Por isso que eu tô na tela. Por quê? Bom, só vamos pegar madeira aqui de carvalho. É a alfa 13. Ah, mano. Aí. Quer te matar? Eu? É a alfa ponto 13. 0.13 ponto... Então vamos só fazer a vareta aqui. Uma vareta pra pegar machado. Agora sim eu vou... Vou... Baixar o brincadeiro de seto. É, baixei. Bom, galera. Eu não vou conseguir fazer. Tipo assim. Eu só vou fazer um quadradão. Que é assim que se começa uma casa pra mim. Na hora. Vamos. Tipo assim. Pra mim é o mais... Simples, né? Pra mim é o mais fácil fazer uma casa no PS3. No Minecraft Pocket Edition eu me sinto muito errado. É que eu tô mais acostumado no Minecraft Pocket Edition, galera. É por isso. Eu só tô acostumado no PlayStation 3. E eu ganhei Minecraft no PS3, mas... Demora muito ter que gravar, tá ligado? Arrumar a gravação. No Minecraft Pocket Edition eu me acho mais... Agora vai dar um segundo. Mano, vamos pegar bastante madeira aqui e depois achar uma área boa. Eu não morri de fome ainda. É a mesma porcaria. Galera, só deixa eu ver que level tá isso aqui. Porque eu tô estranhando que eu não fiquei com fome até agora. Espera aí. Caraca, tá no mais difícil até, mano. Mas de boas, eu botei na dificuldade normal. Só vamos matar essa árvore aqui. E achar uma área... Melhor. Nossa, todos malucos. Aí de boas. Peguei os bagulhos aqui. Agora vamos achar aquela área que eu tava falando pra vocês. Tumum. Tumum. Aqui, ó. Essa área aqui já tá boa, galera. Ó, uma área. Tem um riozinho, né? Tem bastante árvore pra eu pegar depois se eu quiser. E tem uns bichos até, mano. Mano. Então de boas, eu... Lembrei agora, né? Eu nem ia pegar minha crashing table. Mas agora eu peguei bastante madeira. E dá pra fazer um monte de coisa. Sabe o que eu monto fazer? Hã? Deixar tipo, não, um monte de crashing table. Tipo, tô montando... Dois. Daí deixa a crashing table aí, tipo... Mostrando... E montando a campanha. Como é que é? Daí em todo lugar... Tipo assim, no meio da série, tu vai... Em todo lugar, tu vai ter uma crashing table daí. Então vai precisar fazer... Não sei. Mano, tu fez eu me perder, seu burro. Um, dois, três. Eu não tô ligando com a tua tela. Quatro, cinco, seis, sete... Agora fecha. Sai daqui, galinha. Daí o teu bagulho. Nossa, as galinhas são imprestáveis. Elas não ajudam. Nossa, o cara que eu vou pegar todos os pontos. Quem? Cara, tem um jogo chamado Nekiova. É que nem... Que eu já postei no canal, será? Eu sei. Ah, eu sei, eu também postei. É que, olha só, eu sou vissado aqui. É que esse jogo é muito bom. Sliderio é muito melhor, mano. Sério. Sabe por quê? Sem zoeira. Pra te subir no ranking é muito mais fácil. Se você encarar, só vai na facilidade. Mas eu fiz uma porta aqui pra ficar muito mais fácil. Tá ligado? Isso que eu não gosto, mas... Preciso 3. Tu faz três portas, em vez de só fazer uma. Mas de boa, é só tu pegar o número certo de bagulho. Então, galera, se você gostou desse vídeo, dá aquele like. É uma nova série que tá começando. Eu começo só. Se você achar esse vídeo um lixo, eu concordo com vocês. Mentira. Eu tô em 10, né? Tudo bem. Talvez eu saia um vídeo de Minecraft às 3 da manhã. É porque tem uma lenda, né? Que se diz que... Baixa essa bosta. Que não se deve jogar Minecraft às 3 da manhã. É que acontece... É até assim. É que acontece algumas coisas. Minecraft feito, jogando o PS3. Né? Mas tudo bem. Mano, soltou um pedro. Sério. É um... Tá, galera, então, se você gostou, deixa aqui o like. Que o like vai melhorar bastante a vida de muitas pessoas. Como é que é chamada eu? Né? É... É muito fácil aqui, né? Eu já me acostumei até com Minecraft bem. Eu não. Mano, se tu quer começar mais de sério no criativo e quer sobreviver, bota no sobreviver de uma vez, pô. Porque criativo é pros fracos. Que nem assim? Não, é que eu faço uma série de criativo, mas eu não fico. Ai, vamos fazer uma casa, tá ligado? Eu só mostro pra vocês, tipo assim, construções, construções. Vamos entregar quando tu faz o portal aqui, daí ele bugou e tu não conseguiu acender e desligar. Ai, eu botei fogo no bagulho. Eu fiquei tipo, fóssimo, coitado. Né? Mas é bom aqui tu pegar um monte de coisa, né? Ah, eu bati, tipo, errar. É bom aqui tu fazer um monte de bagulho, tá ligado? Deixa eu fazer até mais um baú. Fazer um baú grande é muito bom. Guido, bota todos os seus bagulho. Então, se você gostou, deixa aquele like. Até a próxima,その 통 like. Um abraço, tchau. Tchau. Tchau tchau.